Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém acolhimento institucional de crianças em situação de risco por conduta imprópria da mãe. É direito das crianças e dos adolescentes viver em família em um ambiente que promova o desenvolvimento. O problema é quando o risco está justamente dentro de casa. Essa defensora pública explica que a regra é preservar o convívio familiar, mas sem perder de vista principalmente o bem-estar da criança. Em situações excepcionais, quando existe uma vulnerabilidade extrema e os direitos das crianças e dos adolescentes não estão sendo observados dentro do ser de sua família, como, por exemplo, situação de utilização dessas crianças em medicância, ou, por exemplo, utilização da imagem das crianças para poder obter algum tipo de renda. Situações graves e extremas permitem que o Estado retire a criança do seio familiar e leve-a para uma casa de acolhimento, um acolhimento institucional, onde ela terá esses direitos preservados. E foi com base nesse entendimento que a terceira turma do STJ, por unanimidade, manteve o abrigamento em instituição de três crianças e uma adolescente. Elas foram colocadas em situação de risco em virtude dos fortes indícios de comportamento voltado para o crime por parte da mulher com quem moravam, avó de um deles e mãe dos demais, havendo notícia de que ela teria, inclusive, utilizado as crianças em furtos, além de ser negligente com a saúde e educação. O recolhimento dos menores foi determinado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação de busca e apreensão foi ajuizada depois que o Conselho Tutelar alertou que eles estariam em situação de risco devido ao comportamento da mãe, acusada de estelionato, comunicação falsa de crime e furto. Segundo o relator do caso no STJ, ministro Moura Ribeiro, o acolhimento institucional é medida de natureza excepcional, devendo ser prestigiada, sempre que possível, a permanência do menor em um ambiente seguro de natureza familiar, salvo quando há evidente risco à sua integridade física ou psíquica, como verificado no caso. Legenda Adriana Zanotto